Dia 27 de setembro, essa é a data em que 164 escolas municipais de Cuiabá irão retornar com as atividades presenciais de forma híbrida, ou seja, 50% da capacidade na sala de aula, 50% online em casa. A decisão foi tomada nesta segunda-feira em audiência de conciliação na primeira vara de infância e juventude e a Prefeitura de Cuiabá, depois da decisão da juíza, foi decidido que dia 27 de setembro as aulas retornam. Já havia o embrólio há muito tempo, a Justiça tinha decidido, inclusive com multa de R$ 100 mil para o Prefeito Emanuel Pinheiro em caso de descumprimento. Com a nova decisão, a Prefeitura entra em acordo com a Justiça, mas a multa continua. Em caso de descumprimento, a multa direta será para o Prefeito Emanuel Pinheiro de R$ 100 mil. E agora a gente aguarda, né? Dia 27, Leia Agora vai estar na porta da escola para ver as crianças retornando em Cuiabá nas aulas municipais. E mais detalhes, fique ligado com a gente aqui, viu? leiaagora.com.br